Beleza galera, pessoal e pessoal de André do Cachorro, vou pagar a gata, que lembre-se a gente até Piriquito, Pirarucu, Pirarucu, aqui é o Blue Jack do canal Karibigame, galera vocês não vão acreditar o que tem aqui, eu tô com medo de apertar o ESC e ele fugir, velho, eu achei o gatinho, mano até que enfim, eu tô há um dia inteiro procurando esse viadinho, mano caraca, velho, eu moro feliz aqui comendo meu hamburgão aqui, tentando procurar ele aqui, né eu correndo, do nada, aparece ele ali, mano na cagada eu pausei na hora que eu tava com medo dele fugir e queria mostrar aqui pra vocês rapidão, beleza vou mostrar aqui só, eu pausei aqui pra ele não fugir, né, velho, mas caraca, o que que aconteceu aqui, pera aí, como é que volta o negócio ah, não, não, sai, não, caiu, o bichinho vai fugir, velho ué, ué, por que que nossa senhora, viu galera, eu sou muito burro, velho eu ainda devo ter expulsado o bichinho aqui, eu vi ele aqui, mano sai apertando F1, sai apertando tudo que foi F, doido caraca, eu sou muito burro e foi e parou a gravação aqui ah, não, agora eu perdi ele, velho, e agora? e agora? é sério, velho, eu perdi ele ah, não, não acredito, mano, não acredito, velho eu parei ainda de comer meu sandubão pra mostrar aqui e o bichinho foi embora graças a minha burrice que sai apertando tudo ah, não, 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 não acredito, velho eu não acredito eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar ali, 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 achei, achei, vem cá, vem cá, gatinho vem cá, meu bichinho, olha aqui, ó, tem um peixinho se você for correndo nele, velho, ele, ele foge vem cá, meu bichinho, olha aqui o peixinho que eu tenho pra você, olha olha aqui o peixinho que eu tenho pra você, olha olha aqui o peixinho não vai pra aí não, você vai ficar com frio olha aqui o peixinho, olha aqui, ó, o peixinho peixinho, peixinho vem cá, pega meu peixe, olha o tamanho do peixe que eu tenho seja meu, seja meu ah, 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 peguei ele peguei ele, peguei ele, peguei ele, peguei ele, peguei ele, peguei ele, peguei ele Peguei 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 Pena que ele é preto Mentira Não sou tão preconceituoso assim não Caraca Eu passei uma vida inteirinha Pra achar essa floresta Fiquei mais ou menos 1 hora e 20 minutos Achando a floresta e 40 bilhões de milênios Pra poder achar esse bicho velho É assim mesmo Caraca Vou voltar pra casa agora beleza e tem Muita pessoa aqui em casa então se Vocês ouvirem aí é uma voz aí de pessoa Gritando aí socorro aí porque eu prendi Eles tudo no porão pra ela não fazer barulho aqui Beleza galera daqui a pouco eu volto Achei o meu gatinho Vamos lá gatinho não fique aí Olhando pra parede ei Vamos pra casa Não fiquei olhando sozinho para a parede Vamos seu burinho Achei o meu gatinho Aaaaaaah Taquei Eu passei uma vida inteirinha Procurando ele Olha só como é que ta As minhas coisas ta só uma bagunça Mas até que enfim eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu Como é que eu vou voltar pra casa Minha casa Minha casa tá muito longe Minha casa tava longe Minha casa tava longe Minha casa tava longe Não Como é que eu vou voltar pra casa Beleza Beleza galera Vou trocar esmeralda Vou trocar esmeralda por pão Oxe Ah tá desbugado Vamos ver só o que tem aqui Ah Eu construí isso aqui muito certinho Olha só Você Ah seu safado Você nem tem como descer aqui Acabei de almoçar velho Caraca mano Vamos ver o que tem aqui em cima Vamos ver o que tem aqui em cima Ué aqui não tem nada mano Sem graça essa vila Se eu lembre tinha algum baú Não tinha não um baú com alguma coisinha Pô que paia velho Eles criam até porco aqui Mas é meu gatinho Eita não posso esquecer dele não velho Será que tem alguma coisa aqui em cima Não acho que nunca tem nada aqui em cima Só não posso esquecer onde eu deixei o gato né É sacanagem demais né Putz grilo As portas que estiver abertas eu não venho mais entendeu Eu não vou Você está livre Você está livre Você quer se descer Será É acho que não tem nada aqui não Eu vou roubar isso aqui ó Ah eles tem abóbora não é Abóbora e coisa E coisa tá né Está sabendo legal abóbora e coisa Aqui o gatinho aqui ó Precisava dar comida para ele velho Porque eu dei uma porrada nele sem querer Geralmente quando eles apanham eles 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 perdem a vidinha aí Tem que dar alguma coisa para eles comerem Já acabei de almoçar Então é Provavelmente eu vou estar falando nada com nada Porque o mundo está com sono Caraca não tem nenhum baú aqui mano Que vila sem graça velho Deixa eu ver 15 trigo Hum Tem um poço aqui Mas se eu cair nele Vai ser bem difícil de sair Ah gente tem tudo né Nossa que vila sem graça Seria mesmo Muito sem graça Nem cenoura essas coisas não tem velho É Acho que vamos embora Vamos 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 embora Tem mais um aqui ó Pronto Eu só não sei para onde fica a minha casa Sinceramente já estou andando aqui Já tenho sei lá Eu comecei a andar Era duas horas Agora é três e meia Então Para vocês verem como é que eu estava bem longinho da minha casa né Pera aí vou tentar chegar lá em casa Só queria mostrar aqui a vila é NPC mesmo Ela é meio sem gracinha né É mas é legal porque tem como trocar as esmeraldas com os vila deus Beleza galera já estou voltando Uh Estou chegando aqui em casa Estou chegando Estou chegando 3 2 1 Cheguei Bora Que alegria 3 2 Cheguei Cheguei Bora não olhe para a parede Entre na sua nova casa Cadê você entre ENTRE É da outra É do outro lado seu burro Seu ler Seu lerdinho É por aqui Larga de ser burro gato Será que eu tenho que abrir a porta para você Vem Vem Entra aqui dentro da casinha Ah, muito bem. Você já ficou até sentadinha aí. Fica aí juntinho com o Tata Tetrug. Vem cá, ó. Levanta. Ué? Oxi. Oxi, ela bugou ali, ó lá. Ai, levanta. Não! Tata Tetrug tá levantando. Ela deve estar com alguma coisa errada na mão. Desculpa pela vergonha que eu passei. Vai pro chão, vai. Fica aí do lado... Oxi, ela não fica do lado do Tata Tetrug não, hein? Oi, oi. Por que você quer ficar aqui em cima? Oxi. Aí, ela não consegue pular o negócio. É lenda, viu? Ai, meu Deus. Fica sentadinha aí. Senta, rapaz. Ah, então fica pulando aí, então. Caraca, curtiu? É só falar a coisa ao contrário que ela vai lá e faz aqui. Você não quer que ela faça. Beleza, acho que o vídeo já ficou muito grande. Já achei o gato, já fui... Ah, eu tinha achado uma paradinha, velho. No deserto, mano. Sabe aquelas dungeons no deserto? Dungeon não, é... É tipo um castelo de areia, velho. Caraca, é muito foda. Eu consegui achar ele. Eu tenho as coordenadas, se não me engano, é... X, 50, Y, não sei o que lá, velho. Eu tenho as coordenadas aqui. No próximo vídeo, eu vou lá, beleza? Porque aqui eu já achei o gatinho, já acordei o cachorro, já... Foi isso tudo, hein, mesmo? Foi tudo, já. E esse gatinho deu... Caraca, eu fiquei um ano só pra voltar pra casa e pra achar essas paradinhas, beleza? Então, é isso. Galera, se você gostou do vídeo, dá o seu like aí. Se você não gostou, não gostou mesmo. Falou, não, esse gato é feio. O Tadadrug também é feio. Todo mundo é feio. O Jack é feio. Todo mundo, não sei o que. Se você não gostou mesmo, dá um gostei aí no vídeo aí. Se você gostou bastante, bastante, muito, 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 muito. Se adiciona as favoritas. Se você não gostou muito, 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 se adiciona mesmo assim também. E meu Twitter e meu Facebook vai estar aí na descrição do vídeo. Dá uma checadinha aí, uma checadinha rapidinho. Checadinha, 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 rapidinho. Checadinha, 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 rapidinho. Beleza, galera? Então é isso, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.